Olá, modistas! Sejam bem-vindos de volta. Tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer uma coisa muito importante e que fazia parte do arsenal de qualquer dama vitoriana, de respeito ou não. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer um popozão vitoriano. O projeto de hoje é um Bustle Pad ou um Bum Pad, que é uma estrutura levemente acolchoada que era utilizada, pelo menos desde o Renascimento, para ajudar a dar formato nas saias. A estrutura interna dessas peças mudou bastante ao longo do tempo. Algumas eram estofadas com restos de tecido, com rolha, com crinolina... Não é crinolina, é armação. O tecido feito com crino de cavalo, que também tinha o mesmo nome, mas isso é papo para outro vídeo. Esses Bum Pad serviam para alargar um pouco o quadril, dar um pouco de volume na parte traseira das saias e ajudar a distribuir o peso das pregas das saias, principalmente na parte de trás, e para deixar o corpo, deixar o quadril com o formato mais próximo do que era o padrão desejado para a época. E não, as mulheres vitorianas não tinham cinturas minúsculas. Muito do que a gente imagina que são cinturas microscópicas, na verdade, é um combo de truques de ilusão de óptica, bastante estofamento na roupa e uma forcinha de Photoshop nas fotos. Então, se você quer saber mais como é que as mulheres vitorianas faziam isso exatamente, dá uma clicada aqui em cima no card que já tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Essa peça que nós vamos fazer hoje é um Bustle Pad próprio para o período entre 1890 até 1910. Ele não dá um super volume, mas ele ajuda a deixar a silhueta um pouco mais próxima com o padrão da época. Para fazer esse projeto, nós vamos usar um molde em PDF gratuito da Black Snail Patterns, que é uma marca de moldes históricos que já é uma parceira da gente aqui no canal. Clicando aqui embaixo na descrição, você encontra o link para fazer o download do molde em vários tamanhos, com instruções em inglês e em alemão. Mas se você não manja do inglês e do alemão, não tem problema, porque esse vídeo vai ser um tutorial passo a passo para você montar o seu Bustle Pad todinho, seguindo as mesmas instruções que são fornecidas pela marca. Então, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e vem comigo para aprender a fazer o seu próprio popozão vitoriano. Eu baixei o molde, imprimi, montei e já cortei do meu tamanho abrindo as pences. Aqui embaixo na descrição você encontra o link para baixar o seu molde gratuitamente. Essa peça é montada como um sanduíche de duas camadas de tecido espremendo o recheio. O meu recheio é essa manta gostosinha, que eu nunca usei, mas achei bem legal para o projeto, principalmente porque ela estava em promoção na loja. Já o meu tecido externo é um pano americano ou lonita de grossura média, que eu já lavei antes. Vamos começar cortando duas vezes o molde dobrado no tecido externo. Não esqueça de marcar a posição das pences, porque nós vamos fechá-las depois. Vamos ter duas partes com esse formato esquisito. Agora nós vamos marcar e fechar as pences do tecido externo. Aqui é importante usar um ponto bem tensionado e pequeno, seja você, alguém que costura a máquina ou a mão. O recheio é cortado com o mesmo molde da parte externa, com a diferença de que nós vamos recortar completamente as pences e deixar o espaço delas aberto. Para montar o recheio, fechamos as pences da manta com um ponto espiral usando linha dupla. É preciso cravar bem a agulha na manta e tensionar para garantir que o ponto fique seguro. O molde tem esse recorte na parte de cima, caso você queira reforçar a estrutura do recheio, mas ele é opcional. Para fazer o reforço, corte essa peça uma vez dobrada no mesmo material que você já cortou o recheio. Se você optar por usar o reforço, aplique ele sobre um dos lados, costurando uma camada em cima da outra com o mesmo ponto que nós usamos para fechar as pences. Como eu já sei que as minhas saias 1890 são bem pesadas, costurei mais um reforço no centro da peça. Assim, as pregas da saia vão ficar com um caimento mais bonito e do jeito que eu gosto. Com as pences do recheio já fechadas, você vai ter alguma coisa com esse formato. Agora vamos montar a parte externa. Comece virando as pences de cada uma das partes em direção ao centro. Vamos agora sanduichar o nosso recheio fofinho entre as duas partes de tecido. É importante que a costura das pences fique para o lado de dentro, tá? Essas costuras vão ficar escondidas. Alfinete tudo com bastante cuidado e paciência. E passe uma costura em toda a volta. As margens de costura vão ficar assim, para fora mesmo. Mas a gente já já resolve isso aplicando viés em toda a volta. Você pode usar um viés pronto, do tipo que se vende em rolinhos em loja de aviamento, ou você pode fazer viés com o seu próprio tecido. Eu prefiro usar o viés próprio, porque acho a qualidade dele um pouco melhor. Nos cantos da parte de cima, vamos costurar um cadarço sarjado ou uma fita de sua preferência junto com o viés. Com essa tira, vamos amarrar o bastopédio no corpo. E é assim que ele fica. As pences fazem ele encaixar no seu bumbum e dá o volume exato para a sua saia, sem parecer uma anquinha ou ficar muito artificial. Nessas fotos, vocês conseguem ver bem o efeito que ele já deu no corpo da manequim, que não tem bumbum e quase não tem volume de quadril. Música 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 Música